Pai Neymar, tu gostou de bater na Neymar tua? Reddit. Talvez você não conheça, já que ele é mais conhecido lá na gringa. Mas ultimamente ele tá ganhando mais reconhecimento aqui no Brasil. E pasme. Por causa do TikTok. O TikTok faz muitas coisas ou pessoas ficarem famosas, como a Bela e Belinha. Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor. Mas ao contrário dela, o Reddit é uma coisa foda. Parpas. Las patadas más agressivas de 2010. O Reddit é uma rede social com fóruns. Com toda certeza é a melhor rede social da atualidade. Muito melhor que aquele Twitter. Digo, X, né, agora. O Twitter agora se chama X, pra quê, mano? O que o Elon Musk tinha na cabeça dele, merda? Essa logo de X, ela pode ser facilmente confundida com outro site conhecido por aí, né? Pornogain. Bem-vindo ao site Pornogain. Tem vários subreddits onde a galera escreve suas histórias. Tem de todos os tipos. Sobre sobrenaturais, sobre os nice guys, os caras legais, né? E até sobre as caras. E foi daí que surgiu os canais de histórias do Reddit. Começou no TikTok, porque hoje em dia tudo começa a ficar viral naquela bomba de aplicativo. E agora tem canais com vídeos longos com essas histórias. E 99,99% desses canais seguem o mesmo padrão. Parece até aquelas minas que vão pro shopping com calça de shopping. Quer dizer, calça de shopping. Calça de shopping. Calça que você usa no shopping como sinal de respeito. Que se vestem padronizadamente iguais. Eles usam a mesma foto da logo do Reddit. E os vídeos são com essa voz robótica escrota. Que eu já falei mil vezes que eu dei essa voz. Eu tenho 30 anos e minha esposa 27. Nós brigamos há alguns meses e acabei dizendo algumas coisas muito ofensivas. Pelas quais ela não pode me perdoar. O ponto em grande maioria é de Minecraft. Ou pegam alguma coisa satisfatória. E pegam algumas histórias aleatórias do Reddit traduzidas. E fazem uns robôs arrombados filhas da puta. Desculpa, eu não gosto realmente da voz desses robôs. Lerem. E pronto. A chave para ganhar muitas livros. E o pior dessa merda toda. É que essas histórias realmente são viciantes. Eu passo horas vendo essas porcarias de histórias. Sei que é genérico, mas eu sou viciada. É uma fórmula genérica que prende você e faz você ficar vendo a história inteira. Eu realmente me rendi a algoritmo de conteúdo genérico, mano. Não tem como. Tá, em resumo, eu chamei esses esquisitos aí pra reagir a alguma dessas histórias do Reddit. E a gente vai reagir, né? E tentar descobrir se essas histórias do Reddit são reais ou não. Real ou fake? Parece mentira, mas isso foi verdade. Porque outro padrão dessas histórias é que algumas delas são absurdamente exageradas. Era tudo mentira! É, alô. O que que é isso aqui? Vamos ver espanhol. Vamos ver. Não quero, saindo aí. Não quero, espanhol. Quando eu era Nino. Oh, manito. Quando eu era Mãe. Parece aqueles vídeos de cheat poster, tá ligado? Los melhores turnos da One for o ativo 2014. Quero saber de ex-esposa também. Você não quer saber de nada. Eu abri esse vídeo aqui querendo saber de nada. Não quero saber de nada, né? Eu foguei acidentalmente por uma hora. Caralho. Essa fanta, essa fanta aí é referente àquilo lá, aquela frase lá. Essa fanta é coca. Essa coca é fanta, né? Essa coca é fanta, porra. Essa coca é fanta. É uma referência. Eu bebi minha namorada. Hã? Filha da puta! De seus dois amigos gays a uma boate. Eles estavam dançando. Enquanto eu estava no bar tomando uma bebida. Um cara senta ao meu lado e pergunta o que estou bebendo. Eu digo a ele que é uma coisa artesanal importada. E ele pede duas e me passa uma. Agradecendo pela recomendação. Ótimo. A próxima rodada fica por minha conta. Acho que entramos em uma boa conversa sobre trabalho e a cidade. Ele quer te comer, mano. A outra cerveja para mim. Agradeço novamente e continuamos com uma ótima conversa. Ao terminar minha cerveja e estar prestes a pedir outra, ele segura minha mão e me pede para dançar. Agora, eu poderia ter dito várias coisas. Coisas como eu sou heterossexual ou eu não sou gay ou estou aqui com minha namorada. Mas o que eu digo? Ah, não. Eu não danço. Pai, cadê a namorada? Você estava ali com a namorada, cadê ela? Pera, e é uma boate gay, não é? Sim. É porque ele estava lá. Cena de comédia romântica. Ele diz que é dançarino e ficaria feliz em me mostrar alguns passos. Enquanto sou levado para a pista de dança, minha namorada desaparece. Meu primeiro pensamento é... Esse cara parece muito legal. Droga, não quero iludi-lo. Mas ele é realmente legal. Nesse momento, minha namorada aparece com seus amigos. E me pergunta, o que está acontecendo? Explico mais tarde. Eu disse, enquanto dançava com um homem asiático bonito. Essa era sua amiga. Ele chamou de bonito. Está elogiando demais. Está elogiando muito. Não, esse cara é muito legal. Esse cara é muito legal, muito bonito. Se o cara é homossexual, assuma a porra. Porque tem muito maricão, tem muito cara da elite dominante, que de dia é macho, e a noite diz que está fazendo serão, e usa até a calcinha da mulher. Não, essa é minha namorada. Ok, mas afinal, o que você está fazendo? Eu não sei mais, mas você é realmente legal. Nhi, diz que eu sou um cara bacana e deixa minha namorada me levar para casa embriagado. Eu fui gay acidentalmente. Mas por que ele foi gay? Não faz sentido. Então você nem foi gay, cara. Ele foi gay acidentalmente por ter dançado com um cara. Não, se ele falasse assim, escorreguei na pica de um cara 55 vezes sem querer. Não, não, não. Aí tudo bem. Eu não acho que é fixo isso aqui. Mas esse cara exagerou no título. É clickbait, mano. Tá tendo clickbait no TikTok. A que ponto chegamos, mano? Esse clickbait. Nossa senhora. Eu acho que isso é real. Caralho, eu queria que isso fosse preocupação, mano. Sou revistado e eles tentam tirar meu pipi achando que eu sou uma bomba. Não consigo dar prazer às mulheres, pois elas ficam horrorizadas ao verem meu pipi e fogem imediatamente. Parece um rabo de macaco. Depois de verem o tamanho do meu membro, além de ser extremamente longo, é simplesmente muito grosso. Por que tem que detalhar, Lucas? É uma bajuca. Nossa senhora. Meu enorme pipi arruinou minha vida. Resento Deus por me amaldiçoar com esse pedaço de carne grande que a raça que achou. Arrasta pelo chão aqui. Tô começando a achar que é fanfic, não sei. É fanfic. Eu tô achando real, Lucas. Arrasta pelo chão. Ai, Bolsonaro, você virgosa, Bolsonaro. Ela me amava pelo que eu era e não se importava com essa deformidade. Mais um dia, eu ganhei a calça jeans e meu pipi voou para fora. Atingindo ela e lançando ela pela janela. O que é que eu tenho que fazer? Vai para o hospital. Vai para o hospital. Pera aí. Meu pipi é simplesmente gigantesco. Tem causado problemas para mim e para as pessoas ao meu redor. Por essa razão, vou acabar com tudo. Meu pipi tomou conta da minha vida, mas não pode tomar conta... Ele vai se matar por causa do pipi. Ele vai se enforcar. Isso aqui é muito fique, mas... Então, isso aqui é real, na verdade. Me identifiquei. Como assim, gente? Vocês acham que é fique? Não, porra. É muito real. Cara, porra, eu não aguento mais espanhol. Foda-se se você tem 16 anos. Eu fiz buco buco. Pai Neymar, tu gostou de bater na Neymar tua?